Caríssimos, caríssimos, René de Paula Junho falando Vocês me acompanham aqui? Será que a câmera ficou firme aí? Espero que sim. Bom, deixa o vizinho acabar de manobrar que a gente sai aqui da nossa garagem Se vocês puderem me acompanhar Eu vou confessar uma coisa sei lá, para variar bastante o pessoal e não sei se transferível se isso pega para mais alguém mas a questão é a seguinte eu ando com um desconforto razoável e parte do desconforto é o fato de talvez esse desconforto ser um pouco solitário demais Vamos ver como é que eu consigo colocar essa questão Já sei Eu estou fazendo uma manobra aqui num espaço mais ou menos coalhado de carros e a hora que eu sair daqui eu vou provavelmente me deparar com a minha rua coalhada de carros e um caminho coalhado de carros e uma cidade coalhada de carros porque aliás parênteses minha mulher falou olha que declaração legal desse cara aqui acho que da Colômbia ele falou que uma cidade bacana não é onde os pobres podem ter carro mas onde os ricos podem andar de transporte público eu falei porra gênio adorei acho que até twittei alguma coisa a respeito sobretudo porque é fácil pra mim aplaudir essa história não é porque eu gosto de ônibus necessariamente na verdade não muito mas porque por algum defeito de fábrica de novo uma questão muito pessoal não transferível eu não gosto muito dessas histórias de carro eu dirijo na boa entendo como o carro funciona fiz um tempo de engenharia mecânica então assim não é não é um bicho estranho pra mim carro não é um bicho especialmente difícil intratável bastante tranquilo pra mim a questão que me incomoda é porque sei lá cem anos depois que começou a ter carro no mundo mais na verdade né mas vamos simplificar a gente ainda continua é sei lá precisando de uma tonelada de aço e outras tranqueiras pra levar meus noventa quilinhos pra cima e pra baixo né é meio bizarro esse estoque acabou de passar um cara aqui com uma bicicleta é confessemos que acho que pra ele levar lá os oitenta quilinhos que eu acho que ele era um pouquinho menor a bicicleta pesa quanto? dez é e aí não é só uma questão dessa né de eu tá eu, o cara da frente todo mundo do lado tá sentado em cima de um colosso mecânico não, não é nem tanto isso não é é também a questão do próprio conceito que acho que evoluiu muito pouco né por exemplo eu estou dentro de um de um quase um kitnet né pela área que o bicho ocupa ocupa um espaço bastante razoável eu ando com um carro que tem espaço pra mais quatro pessoas só que eu vou sozinho eu lembro um tempo de faculdade eu eu pegava colegas no caminho a gente ia né uns quatro cinco pessoas no carro era divertido viramos bons amigos mas passou essa fase da carona e hoje eu como duzentas pessoas aqui em volta de mim é vou trabalhar é com quatro espaços vazios né imagina que sei lá é como se todo restaurante só permitisse uma pessoa por mesa né então você chega lá vinte pessoas que poderiam ser acomodadas em cinco mesas de quatro não você vai ocupar vinte mesas em que três quatro assentos ficam vagos né então é isso é uma coisa bem bizarra é mas tem inúmeros componentes aí que eu acho que eu consigo questionar porque eles não me pegam tanto se eu fosse talvez sensível esses ingredientes eu não ia conseguir mas tem outras coisas em jogo quer dizer tem o sonho do cara ter o carro tem o carro como o como liberdade o carro como sei lá um reflexo da sua personalidade o carro como inventa aí um monte de fatores psicológicos né de desejo de consumo de status tal que estão envolvidos nessa equação então o carro não é uma escolha 100% racional né por que eu estou pegando no pé do carro não só por causa do carro em especial mas também claro adoraria que alguém inventasse um troço diferente mas por que isso me faz lembrar uma questão do Nietzsche fala quando o Nietzsche aquele filósofo falemão bigodudo e tal ele ele fala a questão do eterno retorno então ele fala o seguinte ok quando você for avaliar uma decisão ou quando você for avaliar alguma coisa pense se você repetiria um milhão de vezes né então o problema de você do carro não é só questão pessoal o problema é essa solução ser impingida ou oferecida né ou alardeada pra cada um dos sei lá 15 milhões de paulistanos ou pra cada um dos 190 milhões de brasileiros ou pra cada um dos 7 bilhões de pessoas nesse planeta a hora que você pega essa coisa meio bizarra né de eu ir trabalhar em cima de uma carruagem gigante vazia né sem falar em poluição de abacuado e tal mas a hora que você multiplica isso por sei lá 15 milhões que é o caso de São Paulo dá no que dá a coisa não tem escala a coisa não é a coisa só tem escala na hora de produzir a produção em escala mas não tem escala na hora de você consumir na hora de você viver então eu fico pensando aonde que eu quero chegar aqui comecei com essa história do carro mas eu quero chegar na questão de futuro né eu quero chegar na questão de futuro é e vou tentar evitar a palavra sustentável porque porra tudo bem rio mais vinte aquela coisa né mas eu não vou evitar um pouco essa questão do chavão mas a questão é escala né escala então eu vou só pra citar um exemplo não sei se eu já contei essa história aqui uma vez eu tava numa num evento em Florianópolis que eu acho que era um Ed Ted lá do pessoal da Artcom eu tava num painel eu tava especialmente acho que eu tava um pouco exaltado tal um pouco inspirado demais tal e me botaram num painel lá e do meu lado tinha acho que alguém meio deslumbradinho com o fabuloso mundo dos minicúpers e ipads e tal eu não lembro muito bem da história mas eu sei que plateia lotada centenas de pessoas eu chuto de memória que tinha umas 500 eu tô chutando eu lembro que era um auditório grande e aí um professor era um painel um professor alguém levantou a mão lá no fundão pegou o microfone e falou olha Renê é o seguinte eu sou professor de design aqui na acho que na Universidade de Santa Catarina sei lá e falou tô aqui com os meus alunos a gente veio aqui pra Floripa e tal eu queria que você falasse sobre o design no século o design do futuro o design daqui a 10 anos o design daqui a 20 anos aí eu não tinha nada a perder tava um pouco inspirado eu falei olha pô essa pergunta é super fácil de responder daqui a 20 anos você vai estar desenhando favela simplesmente pela razão que não dá pra ter um iPad pra cada um iPhone pra cada um um Mini Cooper pra cada um um carro pra cada um o que mais cresce no mundo infelizmente é a favela vai lá pra Lagos ver cidades que mais crescem no mundo graças ao céu São Paulo saiu dessa tendência de crescimento deu uma estabilizada mas tem uma favelização do mundo simples e o que que a gente faz pra né se todo mundo sonha com a mesma coisa ao mesmo tempo o que que faz o que que a gente faz se todo mundo quer as mesmas coisas o que que a gente tudo bem que dá pra produzir em série isso e aquilo tá mas cara olha a vida da gente né eu tô com 47 anos eu acho que uma boa parte eu nem quero fazer a conta de quanto tempo eu passei sentado no volante ou num farol vermelho ou sei lá num congestionamento olhando pra frente graças aos céus que agora eu inventei essa história de registrar pensamentos pela câmera e também de consumir podcasts por aqui então pelo menos eu consigo aproveitar esse tempo de uma maneira um pouco mais inteligente mas quanto tempo eu passei com isso né eu fico me perguntando imagina daqui a sei lá 300 anos como é que o pessoal do futuro vai olhar a gente será que eles vão olhar a gente como a minha geração a sua geração como a geração da internet será que eles vão achar que o século 20 foi o século da internet é difícil dizer a gente que tá aqui provavelmente acha que sim mas é de repente daqui a 300 anos quando o mundo tiver uma lata de lixo né quando o mundo estiver irrespirável qualquer coisa assim é eles vão olhar pra trás vão olhar o século 20 como o século do automóvel o século do automóvel o século do automóvel né é porque pensa bem na verdade a partir do momento em que você tem automóveis a indústria automotiva e o consumo do carro o carro como um objeto pessoal é você começa a mudar a maneira como você desenha as cidades se você pega as cidades americanas elas são basicamente pensadas levando em conta que as pessoas andam de carro se você leva em conta sei lá São Paulo São Paulo leva em conta que as pessoas saem de casa pegam o elevador do elevador entram no carro do carro para no estacionamento de um shopping pegam outro elevador né então é uma caixinha dentro da caixinha dentro da caixinha você pô você não vê o céu nunca você até vê né mas não toma é vê pelo vidro né então São Paulo é uma cidade profundamente dependente do carro por quê? porque o transporte público deixa a desejar porque a cidade ficou grande demais porque hoje em dia até as opções de comércio o comércio de rua tá morrendo exceto em alguns pouquíssimos lugares jardins João Cachoeira Teodoro Sampaio mas de resto o que mais cresce são shoppings 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 as mesmas lojas mesmo relacionamento os mesmos carros tal e essa questão se estende então primeira questão né a gente fica falando falando digital mas é capaz que o planeta vá pro saco por causa dessa desse monstro aqui que já tem mais ou menos 100 anos de funcionando do mesmo jeito motor a explosão combustível fóssil usando borracha ninguém pensa na borracha mas a borracha cara borracha o que que seria um mundo sem borracha? borracha pneu vedação pancada de coisa correia tudo depende de borracha é então talvez assim o o a gente seja lembrado por causa disso tá agora vamos pegar uma outra questão curiosa é recentemente com a história de rio mais 20 alguém fez um gráfico um infográfico bonitinho mostrando quanto tempo vão durar alguns recursos tá então tipo olha se continuar nesse ritmo de crescimento nesse tipo de modelo então aí começa a falar aqueles metais malucos que a gente usa pra fazer celular câmera digital computador tal esses caras vão durar mais 15 anos não sei o que vai durar mais 20 anos então lamento informar mas o horizonte pra pra esse mundo ficar completamente exaurido né esse nosso modelo ficar completamente exaurido vai acontecer no meu tempo de vida não sei o que alguém me mate antes mas é logo logo não vai ter água logo logo não vai ter sei lá fala esses metais malucos vanádio né sei lá é logo logo não vai ter mais não sei o que né é e eu não vejo tirando a questão dos eco chatos tal é eu não vejo muito isso sendo pensado em termos de modelo de futuro né o que a gente vê ainda mais porque a maneira como o sistema democrático é desenhado de você ter eleições a cada sabe quatro cinco anos obriga que os políticos não só pensem sempre a curto prazo mas sempre sempre como também escolham medidas que favoreçam os votos né e favorecer a compra de carro que é o que sempre foi o sonho pra muita gente é uma coisa eleitoreira né então dá no que dá hoje em dia aliás isso já está começando a dar pra trás a sair pela culatra porque o cara compra o carro e ele acha que é só a prestação ele descobre que tem a gasolina o seguro IPVA inspeção obrigatória manutenção aí ele vai ver que ele não consegue sustentar esse bicho e aí vai ter um monte de gente devolvendo o carro aliás minha esposa comentou assim do Ninho e falou nossa o jornal aqui o Estadão a parte de leilão de automóveis está enorme eu falei bom batata né porque a coisa está começando a andar pra trás então vamos esquecer um pouco a coisa ok já falei bastante dessa história de carro já falei bastante do quanto dá pra eventualmente escalar isso ainda mais mas acho que tem outras questões também a gente quando pensa eu vejo muito por aí né é talvez pelo fato sei lá o cara estudou não sei o que digital né multimeios interativos estudou desenvolvimento web sei lá o que o cara desenvolveu aí é lógico qualquer coisa que ele consegue pensar vai inevitavelmente ser alguma coisa ligada a web mais um site de rede social da compra coletiva do não sei do que do não sei sempre passa por aí tá sempre passa por aí sem lembrar que que esse tipo de solução também tem alguns impactos isso é escalável né vou imaginar que tá bom a tv é um troço velho vamos substituir tudo isso por um troço web mobile tá legal alguém já percebeu o que acontece quando todo mundo tenta acessar um site a casa cai né quando o PCC atacou aqui em São Paulo em que as pessoas tentaram acessar sites cara não tem todo mundo voltou pro rádio rádio e televisão porque isso pelo menos tem escala né é será que dá pra todo mundo ter um smartphone com banda 4G será que dá pra todo mundo ter essas então só é é esse pensamento de escala de grande escala de expansão de impacto disso eu acho que vale a pena começar a recuperar alguém já viu quantos quilowatts um serviço de e-mail consome vai lá ver quanto que os servidores do Yahoo do Google da Microsoft da Apple consome cara você precisa ter uma usina hidrelétrica do lado né porque aquilo consome energia brutal né e os celulares tem bateria recarregável o celular é um troço poluente o celular depende de ah então tem uma pancada de esse nosso fascínio pela facilidade do digital a gente acaba garanta ruim né acaba esquecendo que isso tem talvez suas limitações isso tem suas limitações então eu vou contar uma algo que eu vou fazer essa semana o que eu descobri é em casa eu tenho muito livro que ou eu já li ou eu tenho duplicado ou eu ganhei sei lá então tem um monte de livro lá que se eu for assim for muito justo de novo pela questão da escala né quer dizer esses livros ficam se acumulando acumulando não tenho mais onde enfiar e porque que eu vou ficar acumulando livro que eu já li eu pensei puxa sabe o que eu posso fazer eu vou pegar separar uma série de livros que eu acho que podem ser úteis pras outras pessoas e eu vou levar pra agência em que eu trabalho e vou colocar numa estante lá pra que as pessoas cara se sirvam eu fiz isso outro dia eu tinha por acaso comprado sem querer comprei duplicado uma série de quatro revistas revistas é cada uma sobre um tema específico revistas é uma sobre futuro outra sobre cidades eu comprei duplicado aí eu falei puta que besteira o que eu faço agora devolver vai dar muito trabalho e tal eu falei meu quer saber eu cheguei na agência botei em cima da minha mesa mandei e-mail pra todo mundo e falei meus caros tá aqui quem quiser pega porra bárbaro não é uma é e eu vou fazer isso agora com mais livros que eu tenho em casa vou ver se isso de repente é se né se de repente contagia as pessoas e a gente começa a compartilhar coisas que não faz sentido tá parado no armário fácil de fazer não é digital tem um tem todo um um conceito bacana por trás disso de compartilhamento né até olhando esses carros em volta sabe que eu eu tenho um pouco eu tenho inveja mesmo dessas cidades que estão começando a oferecer esse serviço de carro compartilhado do tipo eu saio de casa vou até um estacionamento com o meu cartãozinho eu pego um dos carros que tá ali disponível né me identifico pego o meu carro dirijo chego até um perto do meu trabalho largo o carro no estacionamento e vou embora aí esse mesmo carro outra pessoa vai vir e pode pegar né isso faz muito mais sentido para mim por várias razões a primeira delas é que eu ando aproximadamente sei lá cinco a seis mil quilômetros por ano eu praticamente não dirijo né meu carro o meu dia tem 24 horas ele fica 22 horas e meia parado então peraí porque que eu tenho uma tonelada de um produto caro né 22 horas e meio parado ocupando o espaço gigante numa garagem ah pra eu dizer que esse carro é meu come on assim e na boa assim a gente está quase no esquema de um por um um carro para cada pessoa né não é que carro é uma coisa raríssima é um cavalo branco não porra é quase um para um give me a break né então por que manter ter que sustentar um espaço específico empatar uma grana empatar um capital sei lá pancadas de recursos é 22 horas e meia do dia fica parado isso é surreal é que nem livro parado na estante né é que nem livro que você já não quis ocupando espaço numa caixa né por que não fazer isso circular né por que a gente não começar a pensar em soluções que seja um pouco mais escaláveis né ainda mais porque isso é uma coisa que me incomoda bastante de novo é uma coisa pessoal né nesse fabuloso mundo da publicidade do consumo que é o seguinte é um monte de apelo ao eu 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 ao consumo a você se expressar por aquilo que você consome você se expressar cara é isso não tem escala isso não tem escala é simples né isso não tem escala e tem outra questão interessante e aí de novo é um ponto de vista muito pessoal eu acho que as coisas que nos tornam mais felizes são coisas que envolvem os outros tá eu acho que isso tá tá hard coded na gente né isso faz parte do que você poderia chamar de natureza humana né não tô falando que ai as redes sociais não cara a questão não é essa é nós somos criaturas gregárias nós somos criaturas de grupo é e grande parte da nossa felicidade tá ligada a pertencer a a ser apreciado respeitado reconhecido gostado a gostar a ser altruísta a ser generoso existe uma série de de comportamentos e de valores que são valores de grupo que não são valores individuais que na boa isso não só preenche dá sentido a vida da gente é como também torna assim dá um pouco mais de escala pro mundo né é o que eu percebo e de novo isso é um desconforto muito pessoal muito muito tá é o que eu percebo é que é o modelo que a gente está de comportamento de felicidade de de tudo não tem escala não tem escala e isso gera uma insatisfação crônica e o que talvez é pior talvez esse sistema tudo dependa pra funcionar de manter você insatisfeito de manter você infeliz de manter você querendo comprar o próximo iphone mantendo você querendo comprar o próximo ipad cara na boa a diferença do ipad 2 pro novo é pífia não justifica é não tem porquê né se você trocou é porque alguém te pegou por algum ponto fraco da sua personalidade ou necessidade de aprovação ou a necessidade algum problema de autoestima alguém sabe muito bem como mexer com essas cordinhas tá alguém sabe muito bem como mexer com essas cordinhas claro que eu não estou propondo aqui não estou mesmo Deus me livre e guarde está propondo aqui transformar o mundo inteiro num num coletivo soviético não isso não funcionou lá e não vai funcionar em lugar nenhum é porque parte de pressupostos que eu acho que estão mais do que caducos né mas apesar de tudo eu ainda acho que o outro extremo que é esse extremo do eu 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 né é além de ser como eu já coloquei insustentável acabei usando a palavra insustentável não teve jeito é ele também ele funciona e de novo é uma opinião muito minha tá ele depende pra funcionar ele depende pra funcionar de você ser um cara perpetuamente insatisfeito tá você é um cara que vai querer sempre mais vai querer aparecer mais vai querer né sei lá ele é baseado em coisas que não são tão bacanas assim mas em suma comecei a falar de carro fui falar de consumo fui falar de comportamento fui falar de propaganda dei uma volta danada aqui é foi mais ou menos o tempo certinho da gente sair de casa e vir aqui pronto de trabalho é amanhã eu devo estar trazendo aqui pra agência uma sacolona uma pilha de sei lá de livros que eu acho que que podem ser úteis e livros revistas tal né que podem ser úteis pra outras pessoas né é já estou feliz só com essa ideia aliás da mesma maneira que que me faz bem é fazer o que eu estou fazendo aqui há anos e anos e anos que é é simplesmente é compartilhar sem nenhum tipo de interesse financeiro sem nenhum tipo de interesse whatever né é maior mas simplesmente na esperança de que isso é é de que algumas ideias possam ser úteis pra outras pessoas né de que algumas reflexões possam ser úteis pra outras pessoas né é eu gosto eu gosto não sei se faz sentido ou não se é um delírio muito pessoal meu mas eu acho que está mais do que na hora é engraçado eu volto e meia você vê lá todo mundo emocionado sei lá eu deveria estar falando isso em alguma língua em inglês com pseudônimo bizarro é quem sabe as pessoas levavam mais a sério né curiosamente essa história de bater fora do bumbo né de tentar propor um comportamento uma pegada diferente é no Brasil onde as pessoas têm uma necessidade gigante de conformidade a gente tem uma necessidade imensa de conformidade de aprovação do outro né de ser igual a todo mundo né de não ser diferente e tal é isso tem uma chance muito limitada de impacto tá mas é isso aí espero que tenha feito algum sentido para você obrigado pela companhia roda e avisa